Olá turma, bom dia, tá bom? Estou aqui trabalhando um pouco para pagar meu almoço. Está vendo? A gente aqui faz de tudo, a gente aqui tem que fazer de tudo. O homem moderno é assim. E eu estava aqui pensando numa coisa que me perguntaram esses dias sobre o fato de não estar mantendo motivação para estudar nesse período. Eu entendo perfeitamente todas as justificativas, porque de uma hora para outra vocês perderam o alicerce de vocês. Por mais que a gente fale que a escola continua igual, não continua. Nós temos a distância, nós temos os problemas de comunicação, nós temos diversas coisas que são problemáticas para a continuação dos estudos. E isso desanima, isso desmotiva. Também o distanciamento físico prejudica demais a gente, porque você perde aquele apoio do sair de casa, do ambiente diferente, do respirar áreas diferentes. Pô, a gente fica o dia inteiro na frente do computador, né? Eu estou gravando algumas aulas até para dar um tempo de falar, não, se você quiser assistir outra hora, você assiste outra hora. Porque você fica o dia inteiro no computador, não é fácil. Então eu entendo, todos vocês. O que é a dica que eu dou para isso? Vamos imaginar algumas situações que a gente pode fazer para minimizar isso. Primeira coisa, lembre-se que você tem certas aulas que serão síncronas. Nessas aulas que serão síncronas, eu já fiz esse pedido, faça como se você estivesse indo para a escola. Toma banho, põe o uniforme, acorda, vamos pôr aula às sete e meia da manhã, acorda, toma o café da manhã, toma banho, veste o uniforme, perfuminho, meninas, batonzinho, arrumar o cabelo, meninos, desodorante, perfuminho, e vamos para a sala de aula. É uma forma do cérebro achar que vocês estão numa coisa normal. Por quê? Porque quem faz tudo isso com a gente é o cérebro, que está acostumado com uma certa realidade, e de repente nós tiramos dele. Então, a primeira coisa é essa, é tentar fazer com que você ache, com que seu cérebro ache que seja a mesma coisa. Não é, não estou falando que é, nem estou falando que é para ser. Estou falando que é tentar fazer de uma forma que seja diferente, tá? Segunda coisa que pode ser feita, segunda coisa que você pode fazer, é tentar se dar momentos de desânimo. Hora nenhuma que nós, professores e eu, comentei com vocês que vamos punir quem não assistir a aula síncrona, que vamos, quem não entregar trabalho rigorosamente no dia vai ser punido. Não, lógico que não. A gente sempre dá um jeito de dar uma flexibilizada. Então, se você está com algum problema, se você está cansado, se você está enjoado, se você está de saco cheio de tudo, dê um pause, dê um tempo para você. Pense em você. Que seja dois, três dias desse tempo. Manda uma mensagem para a coordenação. Oi, senhor coordenador, tudo bem? Meu nome é fulano de tal e eu estou cansada, eu estou cansado, eu estou enjoado, eu estou precisando de um tempo, eu estou precisando de respirar. Tem como avisar os professores que nos próximos dias, assim, 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 eu vou dar uma sumida? Pronto! Pronto! Se qualquer um de nós ficar doente não é isso que vai acontecer, então faz isso antes de ficar doente. O ideal é fazer isso antes de você ficar doente. Então, dê um tempo. Terceiro, busque fazer coisas que te agradem. Eu não vou falar para todo mundo fazer, porque, como eu falei, é buscar você fazer coisas que agradem a você, não a mim. O que eu faço? Eu também estudo, vocês sabem, eu também dou aula, a gente está em constante aprimoramento. O que eu faço? Eu corro. Por quê? Porque a corrida, para mim, é um escape. vai endorfina para a cabeça, vai noradrenalina para a cabeça, tira o cortisol do corpo, né? E com isso eu fico mais relax, eu fico melhor. Por que você não? Claro! Ah, professor, eu preciso correr? Claro que não, eu não estou falando corrida. Estou falando atividade física. Pratique alguma coisa. que seja uma caminhada de meia hora na sua rua aí. Tá? Pelo menos 30 minutos de atividade física são suficientes para que a gente comece a sentir as boas coisas, os benefícios. Mas isso tem que ser uma atividade rotineira, tá? Não adianta você querer fazer um dia e não fazer nos outros. Tem que ter rotina. Se você tiver rotina, você vai conseguir, finalmente, sair dessa, tá? Mas eu acho que para começar essas três dicas, tá? Trate a aula, principalmente assíncrona, como se fosse uma aula normal. Se precisar, dê um pa-pause para você, dê um tempo para você e pratique atividade física, tá? Claro que você tem que cuidar da alimentação. Isso aí a gente pode conversar depois. Posso pesquisar um pouco mais sobre alimentação, né? Sobre o que pode ser interessante. Mas essas três, para mim, assim, são primordiais para um bom começo, tá? Você pode ver, você assiste um filme de três horas. Lembra do filme todo dia. Se eu perguntar para vocês sobre Saga Crepúsculo, quem assistiu vai saber me contar tudo, detalhes de cada filme. E são filmes de duas horas, duas horas e meia. E se eu perguntar aqui o que o professor deu na aula ontem, vocês não sabem. O que deu agora na aula que acabou, vocês não sabem. Tá, então... Rotina. Uniforme, como se estivesse para a escola. Pausa, essencial. Exercício físico. Tá bom? Depois eu venho com mais dicas. Vou estudar um pouquinho mais que a gente pode fazer. Ou alguns exercícios mentais para ajudar vocês. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.